Presidente, nos temos no parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua inscrição, deputada Beatriz Serqueira. Ok. Ata da 34ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Franceira e Orçamentária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 21 de novembro de 2023. Às 14h10, compareceram as reuniões do deputado Zé Guilherme, Rafael Martins, Dorgal Andrada, João Magalhães, Luizinho Lícius Gomes e Eduardo Azevedo, substituindo o deputado Leonil de Bolsa por indicação da liderança do Bloco Avança Minas, membros da superestada comissão. Estão presentes também a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Sargento Rodrigo, Ricardo Campos, Carlos Soares, Institutores, professor Cleiton, Rodrigo Lopes. Havendo número regimental, o presidente do deputado Zé Guilherme declara aberta a reunião nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, com a dada aprovada e subscrita pelos membros da comissão presentes. Foram suscitadas questões de ordem pelos deputados Sargento Rodrigo e professor Cleiton, Ulícius Gomes e deputado Beatriz Serqueira, que foram prontamente respondidas. A presidência informa que a reunião se destina apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusou o recebimento do projeto de lei número 1202-2019 e avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase e segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas a apresentação do plenário. É distribuído avulso o parecer do relator do deputado Zé Guilherme, sobre o projeto de lei número 1202-2019, em primeiro turno, que opina pela aprovação na forma substitutiva número 5. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, quais foram inseridos os dois projetos na pauta, 908-23 e 34-56-22, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, primeiro, eu queria dar bom dia. Bom dia. Eu quero agradecê-lo, porque, da reunião anterior, V. Exª e o deputado João Mangalhães, líder do governo, propuseram a distribuição em avulso, e com o compromisso de que o projeto de lei não seria novamente pautado na outra semana. E, como de fato não foi, então, eu quero agradecê-lo, porque isso nos possibilitou uma semana, uma semana de fôlego, uma semana de diálogos, para demonstrar que é possível construir alternativas. Então, eu queria agradecê-lo. A cordialidade e o cumprimento da palavra dentro do parlamento é muito importante. Então, eu queria registrar isso. Foi uma semana. Nós ganhamos um fôlego de uma semana. Então, primeiro, antes de discutir o conteúdo da ata, eu gostaria de agradecê-lo. Ainda antes de discutir a ata, eu quero cumprimentar todos os colegas da comissão que estão aqui, em especial os meus colegas de bloco, o deputado Luizinho, que é membro desta comissão, aqui de fiscalização financeira orçamentária, o deputado professor Cleiton, que comigo e o deputado Sargento Rodrigues, nós somos da Comissão de Administração Pública, e aqui, nesse momento, eu estou substituindo o deputado Marquinhos Lemos. E quero agradecer ao deputado Marquinhos Lemos a gentileza de ter possibilitado que eu pudesse substituí-lo para trazer discussões, questões relacionadas aos servidores. Então, quero agradecê-lo por essa generosidade, por essa gentileza. O deputado Marquinhos, que é presidente de uma importante comissão da Casa, é que é a comissão de participação popular, que discute aí toda uma dinâmica de participação, do plano do PPAG, enfim, agradecê-lo. E, antes também de discutir o conteúdo data, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui. Hoje, presidente, é um dia que a Assembleia ficou pequena. Eu estava ali agora na Comissão de Constituição e Justiça, o auditório cheio. A gente está aqui no Plenarinho 4, a galeria cheia. Se nós sairmos aqui, a área que a gente chama carinhosamente, como bons mineiros que somos, cafezinho, está completamente lotada. Se nós subirmos ao térreo, nós vamos ver a fila do lado externo das pessoas entrando aqui na Assembleia. Então, hoje é um dia que, mais uma vez, a Assembleia ficará lotada. É um dia de paralisação das atividades da educação básica, convocadas pelo Sindyute. Então, eu quero cumprimentar e parabenizar o Sindyute, porque essa postura do Sindyute demonstra como o sindicato tem uma visão da luta geral e não necessariamente só da luta específica. Porque o sindicato compreendeu que, sem ter condições da luta geral, você não faz luta específica. Se você não lutar contra o regime de recuperação fiscal, depois você não vai poder ter condições de cobrar o reajuste do piso da educação. Se você não fizer a luta contra o regime de recuperação fiscal, depois você não vai ter como resistir a uma nova reforma administrativa com retirada de direitos conquistados pela categoria. Então, esse entendimento do sindicato de que a luta geral é o que nos dá condições da luta específica, ele é muito importante. Então, quando o sindicato convoca uma paralisação, no final de ano, a categoria já está exausta, porque um ano na sala de aula, um ano na cozinha da escola, um ano na gestão da escola, um ano como especialista, como ATB, as carreiras das superintendências e jornais de ensino, tem sido adoecedor, a dinâmica hoje que o governo do Estado, inclusive, impõe à rede estadual. Então, quero parabenizar e dizer que, sem vocês aqui, provavelmente esse regime já teria sido aprovado. Então, a importância estratégica de vocês, vocês têm sido deputados número 78, 79, número 80, 81, então, vocês têm se comportado com uma força muito poderosa. Mas eu estou vendo também outras categorias. Eu tenho observado como que os trabalhadores do judiciário estão organizados, mobilizados e atuantes. Então, não só hoje, mas em toda a articulação da frente em defesa dos serviços públicos. Então, meu abraço ao Sergios Mig, ao Sinjus, ao Sindojus, reconhecendo esse papel importante que vocês têm desempenhado. A mobilização que vocês têm feito todas as vezes que está na pauta regime de recuperação fiscal tem sido muito importante. Eu quero destacar, vou pedir licença ao deputado Sargento Rodrigues, porque a pauta da segurança pública é protagonizada por ele, mas eu quero pedir licença para cumprimentar os trabalhadores da segurança pública que estão aqui. O pessoal da Polícia Penal, o pessoal do Sindicato da Polícia Civil, o Sindicato dos Delegados e das Delegadas, sócio-educativos estão muito presentes. E eu fiquei tão empolgada nos cumprimentos que eu acabei não entrando no conteúdo da ata. Mas eu peço desculpas, mas eu vou cumprir os horários, não é, presidente? Então, em outra oportunidade, eu falo mais da ata. Obrigada. Obrigado, deputada. Para discutir, presidente. Para discutir, senhor presidente. Só cinco minutos. Deputado, só sabe qual é a exceção, que o senhor não está... O senhor não está... Pela ordem, presidente. Está bom. Na verdade, presidente, Rodrigues, pode, pode, pode sim. O meu titular está aqui do lado, não caberia aqui a discussão da ata. Mas, na verdade, eu pedi a palavra pela ordem, presidente, e, obviamente, em respeito ao regimento, para dizer o seguinte, realmente, a decisão de V. Exª, amparada, inclusive, com a quiescência do líder de governo, jogando essa reunião para a data de hoje, deu um fôlego para que a própria Assembleia, sob a liderança do nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, mais uma vez fosse à Brasília e lá tivesse as tratativas com calma. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar os servidores que aqui se encontram presentes. Parabéns pela garra, pela determinação e, acima de tudo, pela vigilância permanente aqui na Assembleia, porque é a vigilância. O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. E vocês estão dando uma demonstração clara do que é ser vigilantes, estar atenso, cobrar, e exercer aquilo que é importante. E, por outro lado, presidente, quando nós, deputados, que compomos aqui essa resistência, essa trincheira de luta para não permitir a aprovação do regime, professor Cleito, o que nós estamos na prática fazendo aqui, professor Cleito, é sendo poder e voz do cidadão. Esse é o slogan que vocês vão encontrar aí em diversos locais da Assembleia. Assembleia, poder e voz do cidadão. Então, quando nós estamos aqui, dentro dos planarinhos, entrincheirados, fazendo a resistência para não permitir a aprovação do regime, é isso que nós estamos exercendo na prática, poder e voz do cidadão, que não pode sair daí e vir aqui poder falar da sua, eu disse, da sua tristeza, da sua angústia, da sua decepção com o governo em tentar aprovar esse projeto a qualquer custo. Lembrando, presidente, deputado Guilherme, Zé Guilherme, que está em curso uma tratativa com a União. Se eu não estou equivocado, me parece que hoje, hoje, o Estado e a União apresentarão ao Supremo Tribunal Federal, porque, pelo menos, de ontem para hoje, das informações que nós também obtivemos, com as mesmas fontes que V. Exª também obtém, nós tivemos informações que o documento estava sendo concluído de ontem para hoje, junto com a União, para que esse documento seja levado ao Supremo e possa dilatar o prazo da liminar, que, em tese, vence dia 20 de dezembro, para que a Assembleia se manifeste em relação à votação do regime. Então, se está sendo apresentada, para que nós vamos votar essa matéria na data de hoje? Não pode. Na verdade, essa audiência de hoje, professor Cleit, tinha que ser cancelada. Ela não poderia estar ocorrendo, até porque, eu já aviso o meu colega, deputado Dorgão Andrada, titular da cadeira aqui na Comissão de Fiscalização, cuja a suplência coube a este parlamentar, que hoje nós teremos longas e longas horas de permanência nessa comissão. Nós viemos preparados, e aqui também peço permissão para falar em nome do professor Cleit, da própria deputada Beatriz, nós viemos preparados, nós estamos entristeirados, nós não vamos permitir que a aprovação, quem quiser dar uma olhadinha ali, quantas emendas, professor? 1.800 emendas. Regimentalmente, Luizinho, regimentalmente, o relator precisa fazer a leitura, porque é regimental, então ele tem que fazer a leitura de 1.800 emendas, fora os outros requerimentos que eu apresentei, que a deputada Beatriz apresentou, as outras emendas, os outros pedidos de diligência, nós viemos preparados para isso. Então, se depender da nossa obstrução, professor Cleit, não será votado na data de hoje, porque nós não sairemos daqui, então nós vamos aqui revezar o tempo necessário para não permitir. é preciso, presidente, tanto que, Vossa Excelência, o deputado João Magalhães, tenha um pouquinho mais de calma, aguarde um pouquinho mais, porque daqui a pouco, uma vez o ministro, que é o ministro do Supremo, ministro Barroso, na hora que ele receber a manifestação do devedor Estado de Minas Gerais e do credor União, fazendo o mesmo apelo, não será ele que vai negar a liminar, pois se o credor e o devedor concordam que estão ali pedindo para a dilação de prazo, para que as tratativas entre a União e a Assembleia de Minas, o governo do Estado, possam ser, ter o tempo necessário para que a proposta seja concluída e chancelada pelos dois entes, Estado de Minas e União, não é o ministro Barroso que não vai dilatar o prazo. É óbvio que ele vai dilatar o prazo. Qualquer um de nós aqui que estivéssemos na condição do Ministro Supremo em que o credor e o devedor chegassem até você e falassem, olha, nós estamos pedindo prazo aqui em conjunto, já concluo, presidente, com certeza ele vai conceder a liminar. Então, tem um pouquinho de paciência, vamos pedir o deputado João Magalhães e o deputado José Guilherme que suspenda os trabalhos, entendeu, para o entendimento, ou que já possa cancelar a reunião, porque nós não vamos permitir a aprovação dessa matéria na data de hoje. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, para discutir a ata. Para discutir, deputado Luizinho. Podia me fornecer a ata, por favor, senhor presidente. Eu devolvi. A gente está ouvindo, senhor Raul. Queria, antes, Ed, cumprimentar também a presidência dessa comissão e toda a Assembleia. Tenho certeza, sargento Rodrigues, que a Assembleia, desde o início, todas as reuniões que nós participamos, Bia, nós temos visto o posicionamento da Assembleia de não aceitar, especialmente, congelamento de salários. E queria cumprimentar aqui os servidores e dizer, Bia, que o Zema, de tudo isso que ele fez, ele ajudou, fez uma coisa importante, que foi unificar a classe trabalhadora do Estado. A gente tem visto aqui todas as categorias unificadas. Eu estou muitos anos na política, eu não me lembro de ter visto uma unificação deste tamanho. Todas as categorias do nosso Estado estão unificadas. e vocês, e eu tenho dito, Bia, que a iniciativa privada também deve aos servidores, os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores e trabalhadoras, devem também aos servidores do Estado. Porque, ao permitir que congele salários, congele, não é reajuste com aumento, a recomposição salarial dos servidores do Estado, prejudica também os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada. Porque o empresário vai dizer, se o governador, a maior autoridade do Estado, não concede reajuste, não concede nem recomposição, porque hei de fazê-lo. É isso que diria a iniciativa privada. Então, é um governo que tende a andar para trás. se ao permitir não recompor salários do governo, do Estado, a iniciativa privada também não recompõe. Aí não tem poder de compra, aí não tem salário, aí não tem renda, não tem emprego, não tem tributos. Como que nós vamos pagar qualquer contas se também a economia parar? Então, o governador Zema, o sargento Rodrigues tem toda razão aqui, pois se há uma negociação em Brasília, deveríamos estar aguardando essa negociação que está avançada e não querer ainda continuar. Para os servidores é bom que expõe cada vez mais o ideário, o propósito do governador Zema em sacrificar os servidores, insistir em querer enfiar a goela abaixo aqui dos servidores e da Assembleia uma proposta que sacrifica servidores, sacrifica o Estado. Então, Bia, quero, igual você parabenizou, parabenizar todas as categorias que estão aqui mobilizadas. A Bia tem toda razão. Sem essa mobilização, nós não alcançaríamos os resultados que temos hoje, porque a pressão popular na democracia é legítima e necessária, e é o que os servidores têm feito. E o Estado de Minas Gerais, todos os trabalhadores e trabalhadoras, devem e sempre deverão a vocês, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, respeito e, daqui para frente, gratidão, porque, se vocês não tivessem puxado a luta de não permitir o congelamento de salários, também, como eu disse, a iniciativa privada seguiria os passos do governo. Então, eu digo que, além de sacrifício, há uma proposta irresponsável que nós estamos analisando aqui, porque não tem, como eu disse, nenhuma proposta de melhorar a dívida, a dívida aumenta em 2033, passa para 210 bi, o Zema pegou com 110 bi e, na proposta dele, dobra, entrega com 200, quase dobra, entrega com 210 bilhões. E gosto sempre de dizer que o governador Pimentel, ele pagou 24 bilhões de serviços da dívida, era retido, ele não tinha opção de pagar ou não pagar, a folha de pagamento do Pimentel era 13 bi, então, daria para ele ter colocado com os 24 bi que ele pagou de juros, pagar a folha, punha em dia a folha e seria reeleito, porque sobraria ainda 21 bilhões para fazer obras e ajudar o Estado de Minas Gerais. O Zema deixou de pagar, o governador Zema deixou de pagar 36 bilhões, 36 bilhões, pôs a folha em dia e nós não sabemos o que fez com o restante do dinheiro. E agora apresenta-nos essa proposta de sacrifício dos servidores, sacrifício do Estado e tocando a roda de Minas Gerais para trás. A Assembleia não permitirá e sigamos em frente aqui lutando nessa trincheira como disse o Sargento Rodrigo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luizinho. Considero aprovada a ata e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1202-2019 que autoriza em primeiro turno que autoriza o Estado por meio do Poder Executivo aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Sobre a mesa, requerimento 5.711-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, a deputada que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja submetida à votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o PL 1202-2019 do governador Romeu Zema. Sala de Comissões, 21 de novembro, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Bem, presidente, eu estou com uma matéria aqui do portal da Assembleia Legislativa que eu gostaria que eu gostaria de compartilhar com os colegas e com todas as pessoas que estão acompanhando as discussões desta reunião da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. O título da matéria é que a LMG busca solução definitiva para a dívida de Minas Gerais. O endividamento do Estado provoca empobrecimento e queda nos investimentos públicos, impactando negativamente a vida da população mineira. aqui a gente tem uma foto em que está o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, o ministro Alexandre Silveira e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O crédito da foto é do Estuque. E aqui vem o texto. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais busca uma solução definitiva para a dívida do Estado. Atualmente, a opção em análise na Assembleia é o regime de recuperação fiscal. O detalhamento referente ao projeto de lei foi entregue pelo governador Zema em outubro deste ano. Nós estamos em novembro. Então, tem pouco mais de um mês que a Assembleia Legislativa tomou conhecimento e, portanto, toda a sociedade do conteúdo do plano de recuperação fiscal. Um mês é pouco tempo para os debates, para a compreensão de todos os aspectos. Nós vimos, durante as obstruções na Comissão de Administração Pública, que nem todos os documentos foram entregues. Foi depois de obstrução minha, do deputado professor Cleiton, do deputado Sargento Rodrigues, na Comissão de Administração Pública, que nós tivemos acesso a vários documentos que demonstram a realidade do plano de recuperação fiscal. Eu vou abordá-los aqui, porque a obstrução será longa. Vamos lá. A adesão a esse regime, que teria que ser feita até 20 de dezembro, implicaria a adoção de um teto de gastos, de modo a conter o crescimento das despesas e a retomar o pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União em valores reduzidos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais defende com isso uma discussão aprofundada sobre como resolver de forma definitiva a questão da dívida de Minas Gerais com a União. O projeto de lei 1202, nós já aprendemos que não é a solução definitiva para o pagamento da dívida de Minas com a União. Nós já aprendemos que o projeto de lei, ele aumentará se nós aderirmos ao regime, depois de nove anos, a dívida de Minas estará maior e depois de uma década impondo sacrifícios à população. porque quando a gente fala de um teto de gastos, o teto de gastos é para quem? Não é para a Localiza, não é para a FIENG. Para quem vai ser o teto de gastos? O teto de gastos é para a população. O teto de gastos vai ser impedir investimentos na educação básica, o teto de gastos vai ser impedir investimentos na saúde pública, o teto de gastos vai ser impedir investimentos na segurança pública, ninguém está atento à polícia civil que está pedindo socorro da precarização. Vocês já entraram recentemente numa delegacia de polícia? Vocês já viram as condições em que os trabalhadores que estão ali estão trabalhando? Vocês já viram o nível, a quantidade de notícias sobre o adoecimento dos servidores da polícia civil? Vocês já viram que hoje não tem gente suficiente sequer no IML para atender a população? O IML é o pior lugar do mundo que qualquer um de nós gostaria de estar, não é? Porque ali significa a morte de alguém muito querido. E quando você lida com a morte de alguém muito querido, você não encontra a estrutura do Estado em condições de te assistir, porque o Estado não nomeia, não convoca servidores para as vagas como efetivo na polícia civil. Quem vai pagar a conta desse teto de gastos? Quem a polícia civil atende? A população. Quem ficará sem atendimento? Todos nós ficamos impactados com o depoimento da Ana Hickman, não foi? Do que é o que acontece com uma mulher vítima de violência. E o quão importante foi a fala dela que, com muita audiência, repercute a necessidade de proteção às mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que, em Minas Gerais, Minas é campeã de feminicídio. Minas é o Estado que mais mata mulheres por serem mulheres. Com o teto de gastos, quem vocês acham que vai pagar a conta? Que estruturas da polícia civil serão melhoradas, aperfeiçoadas, empoderadas na proteção das mulheres para que elas não sejam assassinadas por serem mulheres? Que estruturas da polícia civil serão empoderadas, serão equipadas adequadamente? Vocês sabem que nós recebemos um portfólio da polícia civil todo ano, porque a polícia civil precisa de emendas parlamentares para conseguir sobreviver. O Estado não dá condições para que a polícia civil sobreviva e atenda as pessoas. Como que nós, depois, vamos todos fazer cardizinhos de campanha, denuncia violência contra a mulher, para quem? para qual estrutura? Que terá qual atendimento? Não vamos ser hipócritas, gente. Regime de recuperação fiscal é sobre isso, sobre o que será de atendimento à população na próxima década, porque vai ter teto de gastos. O teto não é para os benefícios fiscais, porque isso só vai acontecer a partir de depois de 2029, o que significa que, a cada ano, os benefícios fiscais aumentarão. de 2023 para 2024 está aumentando 4 bilhões. Nós vamos ter, ano que vem, 18 bilhões de reais em isenções para determinados grupos econômicos do nosso Estado. Então, não é para essa turma. O teto de gastos não é para os donos das grandes locadoras, que acabaram de ter privilégios com a aprovação de um projeto de lei que o governador sancionou rapidinho. Violência política de gênero, ele demorou quase 30 dias para sancionar, com três deputadas ameaçadas de morte, estupro e tortura. Fora várias vereadoras também ameaçadas de morte, tortura, estupro corretivo. Ele demorou quase 30 dias, mas o benefício para a Localiza ele sancionou em dois dias. É a ordem das prioridades aqui do governo do Estado. E, ao sancionar os benefícios para as locadoras, o Estado abriu mão de uma receita importante, que é quando a locadora deixa de usar o carro para a função de aluguel para fazer revenda. A locadora é para alugar carro. Quem faz revenda de automóvel é outro estabelecimento. Mas, mais de 60% do faturamento das locadoras está na revenda, no privilégio de elas pagarem menos impostos na compra do carro, menos IPVA. E, portanto, o único momento que isso era corrigido, com a diferença do IPVA, o governo articulou aqui dentro e a turma está com mais benefícios. Então, o teto de gastos não é para a turma das locadoras. O teto de gastos é para a turma da FIENG? Não. Porque, hoje, a SEMAD opera como um instrumento a serviço das grandes mineradoras do nosso Estado, que mineram legalmente, legalmente, tiram minério de dia, tiram minério de madrugada e fazem o que querem no nosso Estado, destroem as nossas estradas, destroem as nossas estradas. Não é Itatiá, inclusive, que está pontuando isso todos os dias, das consequências do transporte de minério nas nossas estradas e o que isso está acontecendo com a vida das pessoas. Teto de gastos talvez seja para os aposentados da ex-Minas Caixa, porque, para os aposentados da ex-Minas Caixa, o governo não só tirou o direito de receber a aposentadoria, como não sancionou, não foi? Não sancionou o projeto de lei aqui da Assembleia, restabelecendo o direito de receber a aposentadoria. Não é? Então, nós estamos nesta reunião para quê? Não é para discutir o que a Assembleia Legislativa está dizendo à sociedade, uma alternativa definitiva à dívida, porque o projeto de lei 1202 não é alternativa para a dívida do Estado. Eu continuo na próxima, presidente. Obrigado, deputada. tem que ter folha do presidente. Sim. Com a palavra, deputado Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Por que que nós temos que adiar essa votação e aguardar o posicionamento que é público do governo do Estado com o governo federal, que quer resolver? O governo Lula quer resolver, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer resolver, o Tadeuzinho, que está lá representando a Assembleia, quer resolver. Então, é claro que o óbvio, o razoável, seríamos esperar, aguardar a solução que vem de Brasília, porque aqui nós não temos, o governador não propôs nenhuma solução, assim, dizer aos servidores da educação, não há nenhuma proposta de recuperação do Estado, não há nenhuma proposta de recuperação da educação, da saúde, das rodovias, ao contrário, o governador Zema, na nossa região, por exemplo, do sul de Minas, implantou adiar, é isso que nós queremos, adiar, não, adiar a votação, é porque nós, se nós aguardarmos, estou dizendo que não é para adiar, correto, mas o que nós estamos dizendo, que virá, certamente, uma proposta do governo federal, e aí, claro, se houver uma proposta consensuada entre o governo federal, aí nós votaremos aqui a proposta que virá de Brasília, aí sim terá que ter uma nova lei, uma nova proposta, e teremos que deliberar aqui para que isso vire lei, mas aí uma proposta negociada de recuperação do Estado, e não de sacrifício do Estado, então, portanto, não é adiar para votar depois, é adiar para guardar a posição do Estado, aí nós teremos que votar, nós teremos que votar, a proposta que virá do Estado, mas não há nenhum projeto nesses anos do governo do novo, do Zema, de recuperação da educação, da saúde, e eu estou vendo aqui, uma notícia do governo federal, recente agora, que fecharam aqui as inscrições para o governo do Estado, dia 12 de novembro, o Zema recusou 54 milhões para a cultura, o governador Zema disse que não precisa, é só abrir o Estado de Minas, vocês vão ver aí que o governador Zema não quis os recursos para a cultura, exatamente 54 milhões de reais dispensados, é bom lembrar também que vieram aqui a Minas nove ministros e ministras de Estado, o governador Zema não respondeu nenhum, não recebeu nenhum, suspendeu, sim, suspendeu até aguardar, ele está mandando ali, mas o governador Zema não recebeu nenhum ministro de Estado, eu estive com, hoje, o indicado para o STF, o ministro Flávio, o ministro Flávio Dino, esteve aqui trazendo recursos para o Estado e não foi recebido pelo, pelo governador Zema, foi recebido pelo presidente da Assembleia e pelos deputados e deputadas, então, há um desrespeito com nós do Estado de Minas Gerais, há um desgoverno, há, isso é um, sabe, é uma provocação a nós políticos, é um assinte dizer o seguinte, não, não estou nem aí com vocês, como que não faz relações institucionais de estadistas republicanas receber aqui os ministros, ainda sabendo que o Estado de Minas deve ao governo federal, e o governo federal, no governo Zema, pagou, inclusive, empréstimos que o governo federal era avalista, então, as parcelas de empréstimos dos bancos como BDMG, como BNDES, os empréstimos, nem isso foi pago, nem as parcelas o governador Zema pagou, não é a dívida do Estado, não, porque quando o governo de Minas pega um recurso, por exemplo, no BNDES, o governo federal é avalista, a mesma coisa, a gente se avalista de uma pessoa, a pessoa não pagar a prestação, nem as prestações foram pagas, então, não houve, nesses anos do Novo, e outra coisa, uma burocratização do Estado, criou mais burocracia, falam que quer acabar com o Estado, substitui por burocracia, uma dificuldade às escolas, eu até apresentei um projeto de autonomia financeira e administrativa das escolas, que é um absurdo, só piora, hoje, para uma diretor, para uma comunidade escolar reformar uma quadra ou fazer um muro em uma escola, ela não tem autonomia nenhuma, precisa ficar refém de um engenheiro que não tem engenheiro, na minha região tem um engenheiro para 100 cidades, leva dois anos para você conseguir o projeto, e a hora que chega o projeto, o dinheiro não dá mais, igual a diretora de uma escola da minha cidade, de Alfenas, ela falou, olha, agora que chegou o projeto, está tudo certo, as planilhas, depois de dois anos, os problemas das escolas são outros, então não houve nem o avanço da melhoria da máquina pública, de repor funcionários, repor engenheiros, por exemplo, com relação à educação, então, se perde o dinheiro por não aplicar, não consegue ser eficiente, não consegue ter uma administração eficiente, então, por isso, eu penso que devamos aguardar a decisão do governo federal, do governo do Estado, aguardar o Supremo se posicionar, provavelmente, será dilatado esse prazo, não creio que sejam muitos meses, mas o suficiente para construir o acordo, voltar para essa casa o acordo e nós aqui votarmos esse acordo que virá um novo projeto de lei, porque, não sei por que nós estamos aqui, assim, até sacrificando um pouco os servidores, Bia, porque as pessoas gastam dinheiro, de IA, se não é necessário, não é necessário, porque se o Estado de Minas Gerais, se o governador Ozema concordou em fazer um acordo e o governo federal também concordou, é óbvio, se os dois concordaram e o Supremo vai avalizar, é óbvio, razoável, que haverá uma dilação de prazo e nós teremos um outro projeto, que não é esse. Então, por que nós estarmos aqui até sacrificando os servidores de vindo de longe se nós vamos ter que votar outro projeto? Porque, se é para votar esse, dispensa, então, o Rodrigo Pacheco, dispensa o ministro Barroso, dispensa a ajuda do presidente Lula, dispensa a ajuda do presidente dessa casa, porque é outro projeto que será votado. é óbvio, é óbvio que será outro projeto e é óbvio também que se for um projeto que não sacrifie, não haja sacrifício aos servidores, que não sacrifie o Estado, desculpa, não sei que você estava me dando um toque, que não sacrifie o Estado, é lógico, Bia, que chegará aqui e será aprovado em toque de caixa no mesmo dia, porque foi negociado lá em Brasília e se for que atenda aos interesses, nós votaremos. Não há problema de tempo, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser à noite, rapidamente será votado. Então, eu não vejo razão de nós aqui sacrificarmos até as vindas dos servidores, é ótimo que esteja aqui, isso dá ânimo, dá gás ao movimento sindical, isso é extraordinário, é bom para a democracia, mas talvez falta aí de percepção e articulação desse governo que se diz apolítico, contra a política, contra a ciência, contra os servidores, esse tipo de político que nós vimos surgir com essa onda bolsonarista, é aqueles políticos que desprezam o Estado, aí desprezam os servidores que estão no Estado, como eu falei também, desprezam a ciência e desprezam a articulação, porque não é lógico, é razoável que se você está propondo ou tem outra proposta que o governador já concordou em Brasília, por que nós vamos insistir em estar votando essa proposta, que não será essa que será efetivamente votada nessa Casa. Então, se fosse razoável o governador Zema, encerraríamos aqui esse debate sobre essa proposta de sacrifícios do regime de recuperação fiscal, aguardaria a nova proposta, elabora-se uma nova lei e, rapidamente, rapidamente, nós votaríamos aqui nessa Casa, até no mesmo dia, se fosse necessário, todas as comissões se reuniriam, votaríamos e, assim, nós teríamos, então, uma lei, como eu disse, que não sacrifique os servidores, não sacrifique o Estado e construa, sim, um plano de recuperação do Estado de Minas Gerais. O Zema e o Novo não acabarão com o Estado de Minas Gerais. Nós somos mais fortes que eles. Obrigado, deputado Luizinho. Pela ordem, por favor. Pela ordem. Eu acho que é importante, presidente, primeiro, bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas, aos consultores, assessores, bom dia, especial, servidores e servidoras, mais uma vez, presentes aqui na Casa do Povo. Eu queria, só, presidente Zé Guilherme, trazer a notícia, agora, agora, fresca, do jornal O Globo. Governo Zema pede prorrogação do prazo para voltar a pagar a dívida pública. Em meio a discussões sobre a renegociação da dívida pública com a União, o governo de Minas Gerais já tem se articulado para suspender por mais três meses do pagamento. O vice-governador, Matheus Simões, confirmou ter acionado a Advocacia-Geral da União com o objetivo que as duas partes acionem o Supremo Tribunal Federal pela prorrogação da liminar que expira no próximo dia 20 de dezembro. E aí a gente tem aqui, deputados e deputadas, um cenário muito favorável que o Supremo Tribunal Federal venha a prorrogar esse prazo. No dia de ontem, o presidente Lula indicou o ministro Flávio Dino para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, ele vai precisar do Senado, o presidente vai precisar do Senado. E já disse o senador, presidente do Congresso Nacional, Mineiro, Rodrigo Pacheco, de que ele vai pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal para pedir que essa prorrogação ela ocorra. Então, presidente, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, um apelo aos deputados dessa Casa, que nós, nesse momento, retiremos essa discussão de pauta, vamos dar esse presente de final de ano para os servidores e para as servidoras, porque não tem mais nenhum sentido a discussão desse projeto enquanto se pede no Supremo Tribunal Federal a prorrogação do prazo para que em três meses o Ministério da Fazenda nos apresente os termos dos acordos que foram propostos pelo senador Rodrigo Pacheco juntamente com o presidente Tadeu Martins Leite. E eu queria lembrar aos deputados, às deputadas, a todos os servidores e servidoras dessa Casa, o programa na Bandeirantes onde estive eu e o deputado Cássio Soares que é o líder do bloco do governo nessa Casa. Deputado Sargento Rodrigues, deputado Cássio Soares foi enfático. Aquele que era o plano B se transformou no plano A. Aquele que era o plano B palavras do líder do bloco do governo. Aquele que era o plano B se transformou no plano A que é o plano apresentado pela Assembleia. Então não é mais esse plano aqui. Então, presidente, apelando a vossa excelência aos demais deputados dessa comissão, já que nós recebemos essa notícia agora. O governador acabou de pedir a prorrogação do prazo. Não tem mais sentido falarmos no plano que era o único e que nunca foi porque nós temos um outro plano e agora o pedido de prorrogação do prazo. Obrigado, presidente. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Os que desejam rejeitar se manifestam. está rejeitado. deixe de receber o requerimento 5.811. Excelente, senhor presidente da comissão de fiscalização financeira. A reunião está suspensa por alguns minutos. Está suspensa a reunião. em equipas da comissão Está aberto os trabalhos. Requerimento nº 5.811, de 2023. Sertinho, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a votação nominal do requerimento à retirada de pauta do projeto de lei 1202, de 2019, do governo Romeu Zema. Sala das Comissões, 20 de novembro, deputado Sardino Rodrigues. Deixe-me receber o requerimento nos termos do artigo 173, segundo, uma vez que este, deputado, não é membro titular desta comissão. Requerimento nº 5.712, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada que é este, subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 191, para o primeiro regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1202, de 2019, do governador Romeu Zema. Sala das Comissões, 20 de novembro, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Vossa Excelência me empresta. Presidente, este é o segundo requerimento de uma série de requerimentos de obstrução, de pedidos de diligência, porque nós discordamos do projeto de lei 1202, finalizar sua tramitação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é a última comissão, e depois dessa comissão o projeto fica pronto para plenário. A pergunta mais importante do dia, o que o governador Romeu Zema quer? Resolver o problema da dívida de Minas com a União, em definitivo? Ou ele quer o regime de recuperação fiscal a qualquer custo? Acho que é a opção B. Considerando esta reunião, considerando que amanhã, às 10h30, já está convocada uma reunião extraordinária. Lembram das discussões sobre se convocarem reuniões extraordinárias? Foi convocada uma reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública para esta quarta-feira, às 10h30 da manhã, com o projeto de lei complementar... 10h30, não é isso? Com o projeto de lei complementar 38, na pauta, que é o segundo projeto sobre a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, e é o projeto do teto de investimentos por uma década. Se esse processo avança a tramitação aqui na Assembleia, em comissões em que a base do governo na casa é maioria, o recado do governo à sociedade é de que ele quer o regime a qualquer custo, não quer negociar. Porque a questão do governador não é resolver a dívida de Minas com a União. A questão do governador é implementar no Estado a sua visão de Estado, que é o não Estado para a maioria das pessoas. É o Estado todo para as locadoras de carro, já falei sobre elas aqui na discussão anterior. É todo o Estado para as mineradoras, é todo o Estado para as OS que vão substituir a gestão pública das escolas, é todo o Estado para as OSCIPs e OS que vão assumir as 13 unidades da rede FEMIG que o governador quer privatizar. Para esse povo, aliás, para essas pessoas, para esses grupos econômicos, é todo o Estado. E é um não Estado para a população. Então, você tem que acabar com o serviço público, porque, na visão dessa turma do novo, essa turma do novo acha que o problema na vida das pessoas é o Estado, e que é pelo mérito que você alcança as coisas. Então, se você é pelo mérito, você paga seu plano de saúde, pelo mérito você paga o boleto de uma escola privada. Se você não tem esse mérito, que não consegue pagar esses boletos, o problema é seu. Cada indivíduo que se cuide e que corra atrás do que não deve ser direito, mas deve ser mercadoria. E nós achávamos, até outro dia, que esse debate estava restrito à saúde e educação. Não é só saúde e educação, segurança pública também, porque o governador avança com propostas de privatização na área da segurança pública. Então, essa reunião de hoje, a reunião convocada para amanhã, estão explicitando que o que o governador Zema quer é um modelo de Estado máximo para os seus amigos e nenhum Estado para a população, porque é isso que é adesão ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal não resolve a questão da dívida do Estado. O regime de recuperação fiscal aumentará a dívida daqui a uma década, mas ao custo de menos policiais civis, menos policiais militares, menos bombeiros, menos professoras nas escolas estaduais, menos auxiliares de serviço, especialistas e diretoras de escola nas escolas, menos hospitais públicos, menos profissionais da área da saúde atendendo a população na saúde pública, sem copazas, sem semig, sem gasmig, sem codemig. Então, esse debate é sobre isso. E a insistência do governo em pautar e tentar vencer os requerimentos de obstrução aqui nessa comissão é a tentativa de deixar os projetos prontos para a votação em plenário. Aí, depois, é a pressão para que esses projetos sejam pautados no plenário e avance o regime de recuperação fiscal. Nenhum esforço o governador e a sua equipe estão fazendo para as tratativas e negociações em Brasília. O que quer dizer que negociar a dívida de Minas com a União nunca foi uma opção do governador do Estado. A opção é esse modelo dentro do plano de recuperação fiscal que nós estamos enfrentando. Então, esse requerimento que eu apresentei é para que seja retirada de pauta o projeto de lei 1202 do governador, que é o projeto de lei original de adesão ao regime de recuperação fiscal. E, no tempo que eu tenho, que cada vez que eu falar serão 10 minutos, nós vamos relembrar os impactos do projeto na vida das pessoas. Eu estou aqui com toda a documentação que nós conseguimos depois de muita obstrução na Comissão de Administração Pública. São documentos que analisam o plano de recuperação fiscal, analisam na Secretaria do Tesouro Nacional, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, demonstrando o que precisa ser feito para adesão ao regime de recuperação fiscal. E eu vou trazer à memória o debate que nós já fizemos nas outras comissões, lembrando que a administração pública foram oito ou nove reuniões, não foi isso? Nove. Nove reuniões, obrigada. Com muito tempo que nós levantamos os questionamentos necessários. E eu vou fazer o mesmo agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, trazendo as informações que o governo não quis divulgar, as informações que o governo demorou a encaminhar à Assembleia e, portanto, a realidade sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal. A primeira questão que eu quero trazer é uma nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é uma nota de 30 de junho de 2023, que faz uma análise sobre todo o plano de recuperação fiscal encaminhado pelo governador. Ao final dessa análise, esse documento vai dizer, no item 8, assim é a manifestação no sentido do não atendimento, conforme documentos constantes, até então nos autos, ao disposto do artigo 2º da Lei Complementar 159 e do Decreto 10.681, que trata exatamente das condicionantes para adesão ao regime de recuperação fiscal. Vamos lá, uma por uma, porque nós temos tempo de sobra para tratar sobre isso. Esses documentos, todos os deputados tiveram acesso, foi encaminhado para toda a casa, quando nós cobramos, e todos os deputados tiveram acesso. Aqui são várias análises. Vamos ver a primeira, que é o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 159. Esse artigo, esse inciso, na verdade vai falar sobre o critério da alienação total ou parcial, ou seja, da privatização. Sim, tem que ter privatização na adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, a proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco é de federalização, ou seja, SEMIG, COPAS, ACODEMIG permanecem públicas. Quem defende os interesses do Estado, deputado professor Cleito, deveria achar essa uma boa alternativa. Mas quem já assumiu compromissos com seus amigos de grupos econômicos, de quem vai ficar com qual pedaço da SEMIG, com qual pedaço da COPASA, etc., ou seja, quem já prometeu a entrega, parece que não está muito satisfeito com a ideia da SEMIG e COPASA permanecerem públicas. Então, o governo insiste na adesão ao regime de recuperação fiscal porque ele quer avançar na pauta de privatização. SEMIG, COPASA, além da GASMIG. E mais, porque a privatização é uma forma de pensamento dessa turma. O que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está dizendo? Que não está cumprido. Ou seja, o governo precisa apresentar mais informações organizando a privatização. Sem o cumprimento desse ponto, não tem adesão ao regime de recuperação fiscal. Vale lembrar a estratégia do governo de tentar aprovar o projeto de lei de 1202. E o PLC 38, primeiro, porque as premissas estão garantidas do regime de recuperação fiscal. Bom dia, deputado Cristiano. Deputado Cristiano, que estava ali fazendo a luta na Comissão de Constituição e Justiça. Essas premissas precisam ser cumpridas. Mas o que nós observamos? O governo vai tratar do cumprimento, como os colegas da base do governo estão dizendo, do remédio amargo, que a gente chama de veneno, mas eles acham que é só um remédio amargo, mas eles vão tratar desse amargo depois que Minas tiver autorização para aderir ao regime. Percebem como tem uma má fé enorme nisso? Vamos aderir ao regime, ninguém vai ser impactado, ninguém vai ser prejudicado, está tudo bem. Depois dos dois projetos aprovados, vão começar a cair aqui projetos para cumprir as regras para adesão ao regime de recuperação fiscal, porque só a aprovação desses dois projetos, sem as adequações, vai ficar faltando uma parte. E essa parte o governo pretende cumprir depois, que já Minas Gerais estiver aderido ao regime, aí não tem como voltar atrás. Não tem como o deputado mudar seu voto, não tem como o deputado pensar direito, não tem como o deputado rever a sua posição, porque já terá votado no plenário em dois turnos, tanto o PLC 1.202 como o PLC 1.202, desculpe, e o PLC 38. E aí vai ter privatização. Que momento é esse que nós estamos vivendo, não é, Cleiton? Você não tem parte da Assembleia, não soberana, não defende os interesses de Minas, não defende os interesses do Estado, porque, se esse projeto está aqui, que é a terceira comissão, ele passou em outras duas comissões. Então, ele não encontrou uma resistência de maioria nas comissões para impedir que a agenda de entrega do patrimônio da população mineira avançasse aqui na Assembleia Legislativa. O segundo ponto, acho que dá tempo de falar ainda, é o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, que é sobre previdência. O que está escrito aqui? A TV consegue pegar? Nós estamos com tempo, então, a gente pode mostrar tudo. Não cumprido. Vocês estão vendo que está escrito não cumprido? Quer dizer que, sim, será necessária uma nova reforma da previdência. E a reforma da previdência, vocês acham que é para reestabelecer direitos? Não. A reforma da previdência que vai mirar, sobretudo, está escrito aqui, eu vou mostrar depois os documentos, a reforma da previdência que vai mirar, sobretudo, nos aposentados e pensionistas, naqueles que recebem menos do que o teto do INSS. Está escrito. Está escrito isso aqui. Aumentando. É, sim, plenamente possível. O aumento da contribuição previdenciária para 14% de forma uniforme, depois da aprovação desse projeto de lei que está aqui na comissão. Então, quando vota-se a favor do projeto de lei 1202, está votando, sim, a favor de uma reforma da previdência. Não é opinião, não. Está escrito. Está escrito aqui no documento. Nota 6 de número 31 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda. Pouca efetividade terá você receber o deputado na escola que ele vai ter indicado uma emenda bacana, vai reformar a quadra, vai pintar a escola, e ferrou a vida do servidor. Retirou o mínimo de dignidade na aposentadoria desse servidor da educação. Pouca eficácia vai ter as emendas que serão apresentadas para melhorar a estrutura da polícia civil. o deputado que tirou seu direito ao mínimo, ao básico, em relação ao seu direito de aposentadoria com o mínimo de dignidade. Então, este projeto de lei é sobre isso. Aí não é uma opinião. Está escrito, está lido, todos os deputados tiveram acesso. E eu volto daqui a pouco, presidente, com outros pontos da tabelinha, que eu só consegui, e até a segunda linha. Para encaminhar, deputado, professor Clayton. Bom, presidente, mais uma vez, bom dia, deputados e deputadas. Na ausência... Oi? Na ausência do deputado Luizinho, eu sou suplente do deputado Luizinho nessa comissão, então, eu estou assumindo aqui o papel que é do deputado Luizinho. Mais uma vez, eu queria aqui repetir a pergunta feita pela deputada Beatriz Serqueira, porque eu acho que é a pergunta mais importante dessa manhã. Por que nós continuamos discutindo e debatendo esse projeto? O que, de fato, deseja o governo do Estado quando ele insiste na tramitação do mesmo, inclusive colocando os deputados e as deputadas diante dos servidores e das servidoras e da população mineira em uma situação constrangedora? Essa é a questão. Porque, para que vocês tenham conhecimento, os deputados e as deputadas não falam explicitamente, mas nos bastidores, nas nossas conversas, a grande maioria diz que não tem tranquilidade para votar adesão ao regime de recuperação fiscal. Inclusive, se eu fosse do governo, eu retiraria o projeto, deputado Cristiano da Silveira, para não passarem vergonha aqui. Ao saber que nós temos uma outra opção, e o mais grave, é importante, deputados e deputadas, nós fazemos aqui um debate que é essencialmente técnico, como propôs a deputada Beatriz Serqueira nesse momento. Porque esse desgaste todo, que faz com que as pessoas venham do interior, que mobiliza-se as categorias do serviço público, os sindicatos, inclusive, gastando o que tem e o que não tem, para trazerem pessoas dos quatro cantos do Estado, algumas, inclusive, acampadas aqui na Assembleia, outras pessoas que vieram e estão dormindo até em casa de parente. Para lá, no final, não dá em nada. Sabe por que não vai dar em nada? Porque, como nós já falamos várias vezes aqui, não é o governador Zema que vai sancionar, não é a Advocacia Geral do Estado que vai atestar se todos os trâmites e se todas as exigências jurídicas e burocráticas foram atendidas em um projeto, aliás, em um PL, uma lei complementar, melhor dizendo, nacional, que tem as suas exigências muito claras. Inclusive, é bom lembrar, e eu sempre lembro isso, deputados e deputadas, desde o dia 15 de dezembro do ano passado, nós estamos sob a égide desse regime aos olhos da Justiça. E aos olhos da Justiça, sobretudo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o governo Zema já cometeu quatro infringências que são muito graves e muito sérias e que vão levar, deputado Cristiano Silveira, deputado Rafael, a esse regime não ser acatado, não ser aceito. Porque a Secretaria do Tesouro Nacional, para ela celebrar o regime, ela precisa do aval da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E nós já comunicamos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que o governo Zema infringiu uma regra simples que estabelece que ele deveria apresentar no plano 20% de redução das renúncias fiscais. E o que se fez foi o contrário, deputado Sargento Rodrigues, aumentou as renúncias fiscais. Deputado Sargento Rodrigues, nós informamos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não está no plano, não está contemplado o piso nacional salarial da educação, que é algo que também está muito claro, tanto na Lei Complementar 159, quanto na 178. As despesas que estão diretamente ligadas aos preceitos constitucionais devem ser seguidas a risco e na regra. Então, esse governo, ele não fez nenhum tipo de planejamento em relação ao pagamento do piso. A terceira infringência, essa muito grave, a questão do aumento salarial para o governador e para os seus secretários, porque é muito claro o regime ao dizer que isso não pode acontecer. E uma quarta questão, bem técnica, que é a questão dos restos a pagar, que no outro momento eu entro nela aqui para vocês entenderem que essa é outra infringência que vai levar a bomba do regime dentro da Procuradoria-Geral. Mas eu queria chamar a atenção. A deputada Beatriz Serqueira fez menção aqui à presença dos servidores da Justiça. Eu queria fazer também menção não só aos servidores da Justiça, mas também aos servidores da Assembleia, que não estão se manifestando porque estão trabalhando nesse momento. Mas, se pudessem, estaria junto com vocês também. Sabe por quê? Porque não tem mágica. Não tem mágica. Agora, os servidores da Justiça, eu gostaria que os senhores e as senhoras, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Ministério Público, levassem uma informação aos desembargadores e aos promotores que, nesse momento, parecem estar com sono, dormindo em berço esplêndido. Porque eu conversei, deputado Sargento Rodrigues, com um deputado do Rio Grande do Sul, com um deputado do Rio de Janeiro e conversei com uma procuradora da Geralda Fazenda Nacional. Sabe o que ela me disse? Ela me disse que, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Rio de Janeiro, quando apresentaram o plano, os outros poderes tentaram fazer um tipo de acervo no planejamento para os próximos nove anos, que, de certa forma, transferia a responsabilidade para o Executivo. Mas a lei é muito clara. Ela fala em isonomia entre os poderes. Portanto, me disseram esses deputados e também me falou essa procuradora que, quando chegar lá, não tem arranjo. É tudo estabelecido para um poder que deve ser estabelecido para o outro também. Então, ao fazermos essa obstrução, nós estamos também, deputado Sargento Rodrigues, defendendo os consultores, os assessores que estão aqui nessa comissão. Estamos defendendo os nossos assessores de recrutamento amplo que serão, sim, impactados pela adesão a esse regime de recuperação fiscal. E a gente sabe, porque a gente conhece os homens e as mulheres que estão conosco no dia a dia, que são pais de família e que dependem do salário para sobreviver. para alimentar os seus, para dar o mínimo de dignidade. E aqui eu quero fazer menção à fala do deputado Cássio Soares, mais uma vez, líder do bloco do governo, no debate da Bandeirantes, onde nós estivemos juntos, e me acalentou a fala do deputado Cássio Soares, por ser líder do bloco do governo, quando esse disse que mexer em salário é mexer em algo sagrado. e, portanto, ele não encamparia, não encabeçaria algo que assumisse um termo de prejudicar o servidor público e o serviço público de qualidade. Então, portanto, até o próprio governo precisa se entender. E aqui eu quero, mais uma vez, me dirigir à deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Leleco Pimentel, ao deputado Cristiano da Silveira, para dizer esse não é um projeto do PT, esse não é um projeto do PSD, do deputado Rafael Martins, do deputado Tito Torres, que aqui estava, não é um projeto do Partido Progressista, do deputado Zé Guilherme, não é um projeto do Patriotas, que é o partido do deputado Dorgal Andrada, não é um projeto do PL, do deputado Sargento Rodrigues, não é um projeto do PV, do deputado professor Cleiton, é um projeto exclusivamente de um partido que nasceu morto, que é o tal do Partido Novo, que inclusive tem insistido nas redes sociais, deputado Sargento Rodrigues, batendo na Assembleia e batendo no senador Rodrigo Pacheco, para dizer que aqui em Minas, nós queremos entregar as nossas estatais para a União. Por que que isso irrita o Partido Novo? Porque o Partido Novo gostaria de entregar as nossas estatais para os seus quadros, como nós vimos, deputada Beatriz Serqueira, quando da CPI e da CEMIC, ficou muito claro isso aqui para nós. Portanto, como eu tenho dito sempre, Minas tem jeito, Minas tem jeito. E se o jeito para colocar Minas no seu devido lugar, é nós promovermos aqui uma boa discussão e uma boa obstrução com o intuito de fazermos aqui a obstrução para que a gente tenha um tempo hábil do Supremo Tribunal Federal responder à provocação dessa manhã, nós o faremos. É por isso, deputado Zé Guilherme, demais deputados, que nós já chegamos aqui em 1.800 emendas, onde as mesmas citam todas as estradas de Minas e nós teremos o conhecimento qual cidade de Minas Gerais tem a PAI e qual não tem. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam, os deputados e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar, se manifesta. Está rejeitado. Requerimento 5.812, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, o deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 120.11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1202-2019 do governador Romeu Zema. Sala de Comissões, 21 de novembro de 2023, deputado Sargento Rodrigues. deixo de receber o requerimento nos termos do artigo 173, segundo, uma vez que este deputado não é membro titular desta comissão. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 5. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada. Sobre a mesa, solicitação de diligência da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Cleito, as quais esta presidência recebe. Esta presidência, nos termos do artigo 100, inciso 19, do artigo 301 do Regimento Interno, esclarece que a diligência é uma oportunidade processual para obtenção de dados, informação ou documento necessário à complementação de processo em andamento, implicando a dilação do prazo por no máximo cinco dias úteis uma única vez. Esta presidência procederá à leitura do pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira e o submeterá à votação uma única vez. antes, porém, submeterá à votação o requerimento que solicita a votação nominal do pedido de diligência. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Eu não sei o que eu falo primeiro, deputado Zé Guilherme. Eu não sei se eu trato agora da vergonhosa postura do governador do Estado em criminalizar a luta da educação e a sua derrota no judiciário em relação a essa tentativa de criminalização. ou se eu continuo aqui nos não atendimentos dos requisitos. Enquanto V. Exª cumpria os ritos da comissão, eu tive acesso a uma notificação judicial. O governador tem tanto medo da educação, ele tem tanto medo da professora, da SB, que agora ele usa o judiciário para notificar a categoria. Que tragédia, gente. A que ponto nós chegamos? Que governo covarde, incapaz de estabelecer relações democráticas com a maior categoria do funcionalismo, usa o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para fazer notificação judicial. Está faltando serviço para a turma lá. Tanta coisa importante para a turma cuidar. A turma está cuidando de perseguir professor em luta, que quer ter o direito de lutar pelos reajustes do piso. De um salário que por si só é uma vergonha. É um constrangimento o salário que hoje é pago no Estado. Mais constrangimento ainda você tem um governador que foi ao judiciário para declarar inconstitucional uma merreca de piso. Vamos falar a verdade, porque o piso não é muito dinheiro. O piso salarial profissional nacional hoje no Brasil é baixo. Não está à altura da complexidade e da importância dos profissionais da educação e nem esse piso que ainda é baixo o governo do Estado quer pagar aos profissionais da educação. E, não satisfeito, ele judicializa as suas relações com a categoria. Eu estou... A turma não tem vergonha, não é? A turma do governo não tem vergonha da sua incapacidade do diálogo... Aliás, da sua incapacidade de lidar com a diversidade. Vocês observam aqui, eu xinguei ou desrespeitei quantas vezes o deputado Zé Guilherme aqui? Desde a... Nós estamos aqui desde que horas? Dez e meia? Tem uma hora e meia que nós estamos aqui. Quantas vezes eu desrespeitei vossa excelência, deputado? Deputado, vossa excelência. Nenhuma, não é? Quantas vezes eu te desrespeitei? Nenhuma. Porque, em que pese nós estejamos em... É a mesma pergunta e eu me respondo. Em que pese nós estejamos em lugares opostos, isso não faz com que eu seja uma pessoa desrespeitosa com ele? E não faz com que ele seja uma pessoa desrespeitosa comigo? No dia da audiência que o governo veio aqui, não falou nada do plano de recuperação fiscal, eu era a última inscrita. Deputado Zé Guilherme, poderia ter encerrado a reunião sem ter me dado a fala, porque o tempo regimental tinha acabado. Aqui são quatro horas de reunião de comissão ou audiência, prorrogáveis por mais duas horas. Nós tínhamos vencido há seis horas. Eu não tinha falado até aquele momento, nem eu e nem os sindicatos. O deputado poderia ter encerrado a reunião, poderia ter ido embora. Ele encerrou aquela reunião, ele abriu nova reunião, me dando o direito de fala, sabendo que eu ia discordar de tudo do governo. Mas me deu o direito de fala. Porque esse exercício aqui, ele é um exercício próprio da democracia. Ele é um exercício próprio do lugar de pensamentos diferentes, mas que tem a democracia como um pré-requisito para a existência, que é o parlamento. e eu poderia utilizar outros exemplos de deputados que são da base do governo, aos quais eu acabo dando muito trabalho, porque com o que a gente faz, e que mesmo sabendo de tudo isso, sabendo do conteúdo que eu traria, sabendo da discussão que eu faria, não me desrespeita. Porque isso é próprio da Casa Legislativa, isso é próprio da democracia. Então, há uma convivência com o pensamento diferente. Aqui, o deputado José Guilherme não quis me eliminar por eu pensar diferente dele. Ele respeitou, ele respeita todos os meus dez minutos, cada vez estão dez minutos, vota, eu vou perder na votação, via de regra, até que a gente consiga convencer mais um colega aqui, nós estamos quatro a três nessa comissão, mas eu não sou desrespeitada. E eu estou pegando esse exemplo para mostrar como que o governo Zema é autoritário. Ele não dá conta de conviver com uma categoria que pensa diferente dele. E como ele não dá conta, ele precisa eliminá-la. E quando ele judicializa a relação dele com a educação, ele quer eliminar o pensamento, ele quer tirar da educação o direito de pensar, ele quer tirar o direito da educação de estar aqui hoje. É uma vergonha. Eu, na próxima, se não estiver aqui, eu vou pedir alguém para trazer lá do gabinete, eu quero ler a decisão do desembargador que não deu ao governo o direito de amordaçar a educação. A gente tem que incomodar as pessoas, um governo com tamanho viés autoritário, com tamanha característica de querer eliminar quem pensa diferente. utilizando, neste caso, o judiciário para tal, que não obteve no judiciário acolhida na sua forma autoritária de pensar e na sua forma autoritária de eliminar a categoria que é a que, em maior número, porque é maior número, porque é a maior categoria, em maior número, ocupa a Assembleia Legislativa há quanto tempo? Tem quase um mês, não é? Seja em dias de paralisação, seja em dias de não paralisação, porque, mesmo quando não há paralisação da educação, a educação não deixa de estar aqui, ela está aqui, sempre, sempre, com paralisação, sem paralisação, com gente de todo o Estado fazendo a mobilização. Então, eu estou usando esse meu momento de encaminhar esse requerimento para posicionar sobre essa relação autoritária do governo Zema com a sua categoria. A gente já não tem um secretário que defende a educação, não é? O secretário defende um modelo de Estado que ele briga com os profissionais da educação o tempo inteiro. O quadro de escola que está em curso, as mudanças de regra o tempo inteiro, é um secretário e sua equipe adoece a categoria. Porque, no final do ano, é o final do ano que você devia estar pensando ufa, cheguei até aqui, nossa, venci o ano, não é? Não, aí, quando você chega no final do ano é que o tormento começa com resolução de quadro de escola, com regrinhas sempre novas que só aparecem agora, que a gente não sabe qual é a lógica de mudar a vida das pessoas, qual é a lógica de impor às pessoas que elas vão ter que abrir mão de um cargo exonerando por causa da regra de distribuição das aulas, nem a autonomia de distribuição das aulas a escola tem mais. É a Secretaria de Estado da Educação que centraliza, fazendo com que muita gente tenha que pedir exoneração, mas, claro que eles podem pedir exoneração, porque um salário de um cargo de professora no Estado é uma fortuna, é mais do que suficiente de um secretário que teve aqui aprovado na Assembleia com as 300% de aumento, que a gente lembra dos 300% de aumento do salário do governador, mas a gente precisa lembrar que o aumento de salário do governador, do vice, dos secretários de Estado e dos adjuntos. Então, a turma está com o seu garantida e vai ferrando a categoria sistematicamente no seu direito de existir, vai adoecendo. Como é que você tem uma Secretaria de Estado da Educação que adoece a sua própria equipe, adoece as pessoas que estão na escola no final de ano, que era um ano de acolhida, era um ano de muito obrigada por vocês terem feito tudo o que vocês fizeram esse ano, muito obrigada pelo esforço, pelo empenho de vocês, a educação em Minas Gerais, os indicadores que existem, nós devemos a vocês, então, muito obrigada a vocês que estão na escola, era só isso que precisava. Não, mas tem que judicializar, tem que tentar impedir, aqui, na próxima eu vou ler a decisão do desembargador sobre a vergonha que o governo Zema pagou no judiciário, ao tentar silenciar uma categoria, por isso que ninguém divulgou, por isso que não teve live, Denise, não teve live do secretário, não teve live essa semana do secretário de educação, não, professor Cleito? Não. Você não sentiu falta de uma livezinha do secretário de estado de educação, aí podia estar junto o secretário de estado de governo, que adora fazer lives também, não teve live porque perdeu, não é? Aí quando perde no judiciário, fica em silêncio, como se não tivessem feito nada contra a categoria. Eu continuo depois, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado professor Clayton. Presidente, primeiro... Diligências, depois do nominal, e aí eu vou fazer a importação vazia, Vai suspender, presidente? Está suspender, não. Ah, desculpa. Bom, presidente, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a vossa excelência pela condução democrática dessa comissão. Eu acho que o que a deputada Beatriz Serqueira disse é importante, porque a gente precisa, e aí eu me dirijo aos servidores e às servidores, entender o processo democrático. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui ajuda os deputados que são do governo, porque os deputados que são do governo não estão tranquilos para votar o regime. O que nós estamos fazendo aqui do processo de obstrução é até mesmo para trazer esperança para os deputados que aqui se encontram de que daqui a pouco venha um telefonema para dizer, olha, vamos retirar de pauta, vamos esperar a decisão do Supremo, vamos todo mundo para casa, vamos tomar, vamos almoçar tranquilamente hoje. Ontem, deputado Zé Guilherme, o menino lá, como é que chama? O que fez o gol? Me lembra aí o que fez o gol. O Robert, o Robert me deixou dormir tranquilo. O Robert me deu uma boa noite de sono, Denise. Então, o que esses deputados também querem, todos nós, e vocês, é uma boa noite de sono para que a gente não seja impactado no nosso emocional, porque não é fácil ficar aqui fazendo essa discussão, essa obstrução do deputado Leleco. Porque a gente sai ali, conversa com um servidor, com uma servidora, vem uma mãe de família, um pai de família, começa a relatar a sua situação. A gente enxerga no olho dessas pessoas, nos olhos dessas pessoas, melhor dizendo, o medo do que pode acontecer com as suas vidas, caso esse fatídico regime passe aqui nessa casa. Mas eu queria dizer para vocês que, mesmo os deputados aqui que estão votando, estão com o coração intranquilo. Conheço bem, deputado Zé Guilherme, deputado Rafael, deputado Dorgal, queria até fazer uma correção aqui à fala da deputada Beatriz, aqui não é 4 a 3, não é que eu sou falando tanto com o Sargento Rodrigues nos ajudando, que aqui é 5 a 2, é 5 a 2 aqui, deputado, aqui nessa comissão. Mas nós temos deputados aqui nessa comissão comprometidos com a coisa pública e comprometidos com causas nobres. O deputado Zé Guilherme, por exemplo, que é uma das melhores pessoas que eu conheço aqui na Assembleia, tem uma causa muito nobre, que é a luta, que é a luta em relação à questão das pessoas com doenças raras. Inclusive, quando a gente vota contra o regime, é para votar contra elas mesmo. O deputado Arlen Santiago está aqui, que é do Avante. Esse projeto não é do partido do deputado Arlen Santiago, eu repito. E deputado Arlen, deputados e deputadas, eu seria, servidores e servidoras, eu seria o primeiro deputado aqui a defender o regime se ele tivesse dado certo no Rio de Janeiro, se ele tivesse dado certo no Rio Grande do Sul. Se a gente olhasse para esses dois estados e visse o seguinte, olha, a dívida desses estados foi resolvida. Mas eu queria trazer uns dados aqui de um artigo que eu publiquei, deputado Lelé. Escrevi um, escrevi dois artigos sobre o regime, 2019, 2020, e eu queria trazer alguns dados aqui sobre essa medida de austeridade que alguns chamam de remédio amargo. Eu não chamo de remédio amargo, isso é um veneno. Veneno, doutor Arlen. Bom, nós temos um médico aqui e o médico sabe qual que é a diferença de um remédio amargo para um medicamento que causa danos irreparáveis, inclusive, que podem comprometer todo o serviço público mineiro. Deputado Cristiano, veja só, no Rio de Janeiro, no ano, já no ano de 2017, tiveram que aprovar uma série de normas, diz aqui o artigo, tais como uma lei estadual, veja só, o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio teve que aprovar para adesão ao regime de recuperação fiscal uma lei estadual que aumentou as alíquotas de ICMS sobre a energia elétrica, sobre cerveja, sobre cigarro, sobre refrigerantes. Estão lembrando o que aconteceu recentemente aqui na questão do FEM? Teve que aprovar uma lei, a lei 7268, que adotou as mesmas regras de previdência da União para servidores lá do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu quero insistir naquilo que tem dito a deputada Beatriz Serqueiro, alerta que ela tem feito. A adesão ao regime de recuperação fiscal associada à lei do teto de gastos obrigará a uma nova reforma da previdência. está aqui, gente, é lei. Ninguém está inventando. Vamos lá, continua. O Rio de Janeiro teve que diminuir em 10% os incentivos tributários e fiscais. Nós aumentamos, deputado Cristiano. Por isso que eu tenho alertado. Nós vamos votar, não estamos fazendo esse desgaste todo. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vai dizer a Secretaria do Tesouro Nacional Minas Gerais não atende os requisitos básicos. Continua aqui. Olha aqui. No Rio de Janeiro, depois da adesão ao regime, para se adequar à lei complementar, o Rio de Janeiro teve que criar uma outra lei para autorizar a realização de leilões sob a forma de maior desconto para pagamentos às dívidas do Estado. Leilões. Leia-se privatizações. Leia-se sucateamento do ativo público do patrimônio do povo do Rio de Janeiro. Mesmo elevando alíquota de 11% para 14% de contribuição dos servidores públicos para a Previdência, a mesma alíquota depois de adesão ao regime foi aumentada também para os servidores inativos. Veja você, servidor inativo, que já está sofrendo com o impacto da reforma da Previdência aqui em Minas. E pasmem, deputados e deputadas, esses dias eu me encontrei com uma senhora, professora aposentada, que ela veio me mostrar o contra-cheque e falou assim, o professor desde 2019 está tendo esse desconto aqui, ela não sabia, o que era esse desconto, ela não sabia que a reforma da Previdência tinha impactado, inclusive, diminuído o salário dela porque criaram um desconto previdenciário para quem tinha contribuído a vida toda. Continua aqui, no Rio de Janeiro, deputado Sargento Rodrigues, olha aqui, que diz o meu artigo, no Rio de Janeiro, as duas leis complementares deixaram muito claro que uma vez a adesão ao regime, não se pode sair do regime. O que a gente tem escutado, deputado Sargento Rodrigues? Mentiras e mais mentiras, inclusive do secretário da Fazenda que disse que na hora que Minas quiser pode sair, não pode secretário, parem de mentir, parem de fazer lives, parem de fazer podcast, enganando o servidor e as servidoras porque aqui tem deputado e deputada que estudou esse regime e vocês não vão nos enganar. Nenhuma vírgula de prejuízo. Nenhuma vírgula de prejuízo, não foi o que eu vi na bandeirante de alguém que hoje lidera um bloco do governo. Nenhuma vírgula de prejuízo, está claro, continua aqui. Mas, eu vou lá no final, depois de tudo isso, o Rio de Janeiro, já no ano de 2021, que tinha uma dívida de 120 bilhões, passa a ter uma dívida de 145, que hoje já está em 160 bilhões. Para quê? Porque nós queremos resolver os problemas pessoais e particulares de um governador que tem se mostrado totalmente descompromissado com o Estado que ele governa, pensando exclusivamente no seu governo. E, de repente, a discussão desse regime, ela está tão boa que alguns até saíram da sombra dando entrevista em rádio para falar que tem a solução. Inclusive, um dos responsáveis pela dívida contraída pelo Estado apareceu o Margarido, como se fosse o salvador da parte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar, se manifestem. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado. Agora, as diligências. Vou fazer a leitura das diligências. Deputada Beatriz Serqueira, sindicados servidores da tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais. A associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. A associação dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. A associação sindical dos trabalhadores em hospitais do Estado de Minas Gerais. A associação mineira de inspetores escolares. Central Única dos Trabalhadores. Sindicato dos Servidores da Justiça da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais. Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Delegados de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais. Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais. Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Profissionais Especialistas na Educação do Ensino Público de Minas Gerais. Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. A Associação dos Sindicatos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgoto do Estado de Minas Gerais. Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, o objetivo desses pedidos de diligência com várias instituições seria para que as mesmas pudessem apresentar dados, informações e posicionamento a respeito das consequências do regime de recuperação fiscal. Impactos concretos em cada um desses setores. Então, tem a área de segurança pública, tem a área do judiciário, tem a área da Copasa, da Semig, da educação, da saúde, enfim, da fazenda. Foi na perspectiva de que nós pudéssemos ter acesso a dados do impacto do regime de recuperação fiscal na prestação de serviços de todas essas áreas que eu mencionei. Então, por isso, o pedido de diligência, que é o que tudo indica, não será acatado pela comissão. Seria importante que nós tivéssemos essas informações e que, portanto, a sociedade pudesse informar à Assembleia os impactos da adesão ao regime de recuperação fiscal nessas áreas. Por isso, a nossa iniciativa. Mas, possivelmente, ela não terá êxito. Mas deixo aqui o meu pedido para que os colegas votem favoravelmente. Eu quero, no tempo que eu tenho, eu tive a oportunidade, presidente, enquanto aconteciam outras coisas aqui na comissão, de ler a decisão do desembargador Márcio Hidalmo Santos Miranda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é uma decisão sobre um pedido de eliminar, tendo como autor o Estado de Minas Gerais, tendo como réu o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Esse é o momento da vergonha do governo Zema, estou avisando previamente. Esse é o momento da vergonha que demonstra a sua imaturidade, a sua incapacidade e também o seu autoritarismo, porque ele não consegue lidar com quem pensa diferente. Sentou aqui ao meu lado o deputado João Magalhães. Deputado João Magalhães, nós convivemos há quê? Cinco anos. Eu, como deputada, fora uma década de... Cinco anos, eu estou no quinto ano. E ele está me lembrando quatro de Sindicato. Foi mais, mas tudo bem. Que o senhor era deputado. Isso. Bem, mas cinco anos. Tem cinco anos que eu dou trabalho para o João Magalhães, para o deputado. Ele me preside na Comissão de Administração Pública. As minhas pautas são pautas de defesa do serviço público, de defesa do Ipseng, contra mineradoras. Ou seja, pautas que dão muito trabalho. Vocês vão me perguntar, deputada, teve um único dia que o deputado João Magalhães lhe tirou o direito de agir sendo minoria em cinco anos? Não. Teve algum momento que ele impediu que Vossa Excelência fizesse o seu trabalho, mesmo sendo derrotada ao final? Não. Cinco anos de respeito. Projeto de lei, a situação, vou compartilhar a questão da lei complementar número 100 para dividir a vitória do processo. O pessoal da lei complementar número 100 que está adoecido, está afastado de licença médica, vai perder o vínculo agora. O Estado jogaria na rua as pessoas porque o vínculo por afastamento por licença-saúde tem prazo. E o prazo vence agora, 31 de dezembro deste ano. A lei é uma pauta que eu acompanho há cinco anos, tem projeto de lei a respeito, foi uma das responsáveis pela prorrogação do prazo para que as pessoas não ficassem jogadas na rua pelo governo do Estado na legislatura passada. Quando nós vimos que o prazo ia vencer, eu procurei o deputado João Magalhães e falei, deputado, eu vou apresentar uma emenda no projeto de lei complementar 35 que estava na administração pública para garantir esse direito. Aí ele falou, aguarda que eu vou olhar no governo. e eu aguardei pouco tempo depois, ele me trouxe a devolutiva. Deputada, o governo está encaminhando, vai encaminhar para a Assembleia, a prorrogação do prazo até, vai ficar 2026? Até 2026. Conseguiram pegar a relação de respeito, de diálogo? Quando ele não pode atender, ele também fala, não, não é possível, cada um faz seu papel, sua parte. Mas percebe como que, numa relação de respeito, eu espero que o senhor me respeitar não retire da liderança. Eu espero que seja um dado positivo respeitar a colega parlamentar aqui. Mas percebam que uma relação de respeito resolveu um problema sem a gente ficar brigando, sem eu ficar marcando posição e perdendo, é a vida das pessoas que estão em jogo, porque nós estamos falando de pessoas adoecidas que ficariam sem vínculo com o Estado. A situação será resolvida, o governo encaminhou uma emenda, um projeto de lei complementar, para mim, ele sabe que eu nunca, a minha regra aqui não é protagonismo a todo custo, a minha regra aqui é resolver a vida de quem eu represento, resolvida, o protagonismo vai ficar com o governo, que vai ser a emenda dele, está resolvido. É sobre isso, gente, sobre a capacidade de conviver com pessoas que pensam muito diferente da gente, que nos derrotam na votação, mas que nós não queremos eliminar a outra pessoa, nós não queremos eliminar o outro para que ele deixe de existir e traga o contraditório, e traga a diferença. Quantas vezes em reunião da administração pública, que eu sou maioria, via de regra, eu vou perder, uma observação, a gente resolveu a vida de muita gente. O projeto de lei que trata sobre a questão das doenças que sejam à isenção tributária, meu olhar atento ao trabalho da nossa equipe identificou que coisas poderiam ser resolvidas, porque senão as pessoas ficariam meses sem ter o direito à isenção tributária por estar com uma doença descrita, reconhecida nacionalmente. Detalhes do protocolo, detalhes relacionados, que num projeto de lei era detalhe, mas que na vida concreta das pessoas não era um detalhe, era a vida da pessoa, a pessoa está doente, a pessoa está doente, com a doença ela ainda enfrentaria toda uma burocracia do Estado para impedir que a pessoa tivesse acesso a um direito. Fizemos um debate na comissão de administração pública, o deputado João Magalhães chamou uma reunião com todo mundo da comissão, com o governo, para a gente avançar nas mudanças necessárias. E nós avançamos nas mudanças necessárias e a situação desburocratizou para a vida das pessoas. Foram emendas que eu e o deputado Cristiano apresentamos conjuntamente na comissão de administração pública. E a vida das pessoas vai ficar melhor, acolhida, porque a gente conseguiu ter uma capacidade de diálogo e não de destruir o outro, de silenciar o outro, de inviabilizar a existência da outra pessoa. Eu estou falando sobre isso porque eu quero mostrar que é possível uma convivência democrática na divergência. E quando o governo do Estado vai ao judiciário para tentar silenciar uma categoria, isso é de um nível de autoritarismo inaceitável numa democracia. O governo foi ao Estado pedindo que a paralisação dos dias 21 e 22 que aconteceram, as paralisações que aconteceram na semana passada fossem impedidas, elas acontecessem. Sob o argumento de, vou pegar o argumento, mas com multa não inferior a 200 mil reais caso não fosse impedida. O desembargador, aqui é o argumento do governo, que essa paralisação padeceria de irregularidades, porque não existiria uma pauta concreta e específica de reivindicações e de deliberação tomada em Assembleia Geral. Vocês não estão mudando os 176, seria o que eu faço? Claro que não, mesmo. Obrigada. Eu estou preocupada. É outro. Está bem. Aqui. E ainda argumenta o governo... Estou focada. E ainda argumenta... E ainda argumenta... Orar e vigiar, não é, gente? Ainda argumenta o governo por ser inviável... Escuta isso, gente. O governo argumentou no Tribunal de Justiça por ser inviável ou incerta a reposição do calendário escolar. O governo falou que vocês não conseguiriam repor, que ficaria incerto o fechamento do ano letivo, que não tem uma pauta concreta e, portanto, a paralisação da semana passada não deveria acontecer sob multa de 200 mil reais, no mínimo, no mínimo. E aí vem o desembargador. Nota-se que, eu estou lendo, embora alegue que a paralisação das atividades dos profissionais da educação básica da rede estadual, prevista para ocorrer nos dias 21 e 22 do corrente mês, possam viabilizar o cumprimento do ano letivo, esse é o argumento do governo, o autor não demonstrou como isso ocorreria, mediante exposição objetiva contendo a indicação do número de dias letivos ainda restantes e a impossibilidade de, neste período, ser feita a reposição das atividades escolares. Vamos continuar com a vergonha que o governo Zema passou. Em tais condições, continua o desembargador, fica afastado, em princípio, eu estou terminando, presidente, a caracterização do alegado risco de dano grave e irreparável que pudesse advir da falta de concessão de tutela de urgência pretendida. O dano disso derivado foi mencionado de forma genérica pelo autor, que é o governo do Estado, que se limitou a afirmar possíveis consequências negativas inespecíficas. Eu quero, eu vou continuar a ler essa decisão porque ela é muito boa, ela é muito didática. O desembargador, na sua decisão, que não acolhe os argumentos do Estado e diz que a insurreição da classe, como já dito, volta-se contra a possível adesão do Estado de Minas Gerais ao chamado regime de recuperação fiscal. O que se ocorrer poderá implicar, no entender dos representados pelos réu, que é o sindiúte, a vedação futura de reajustes salariais e de qualquer outra vantagem remuneratória dos servidores públicos estaduais? Concluído, deputados? Eu só vou finalizar só com mais um parágrafo, se o senhor me permitir. A paralisação não tem necessariamente relação direta com o trabalho, pelo qual não se vincula de forma obrigatória a uma pauta específica de reivindicações ligada à relação jurídico-laboral, sendo, na maior parte das vezes determinadas por questões políticas ou sociais. Esclarece-se que declaração de Estado de greve consubstancia-se apenas um alerta feito ao empregador pela entidade sindical da classe reivindicante de que poderá ser deflagrada greve efetivamente pelos trabalhadores a qualquer custo. E, ainda, o desembargador, presidente, ele vai fazer um debate tão importante, eu não vou lê-lo porque o meu tempo já finalizou, mas o desembargador, além de ensinar para o governador do Estado e a advocacia geral do Estado, que passou uma vergonha aqui, o dia que eu estiver aqui de novo na GE, eu vou tentar não rir da cara de ninguém pela vergonha passada, porque o desembargador explicou o que é Estado de greve, o desembargador explicou o que é greve, o desembargador explicou o que é uma paralisação, explicou o direito da categoria de realizar uma paralisação por questões que são da luta geral, a vergonha que o governador passou em tentar silenciar a categoria indo ao judiciário foi tamanha, eu estou lendo a decisão do desembargador Márcio Hidalmo Santos Miranda, que não acolheu o pedido de eliminar do governo do Estado e, portanto, não criminalizou a categoria no seu justo direito de lutar contra o regime de recuperação fiscal, Então, aqui, gente, tem muitas lições, eu vou ler na íntegra se a minha obstrução continuar, quando ela continuar, se não, se não faz parte desse vocabulário hoje, para que todo mundo da GE que está acompanhando essa audiência aprenda a diferença entre um estado de greve, uma greve, uma paralisação, a pauta geral, a pauta concreta e aprenda, sobretudo, democracia, servidor público a gente respeita, a gente não criminaliza tentando silenciá-lo no judiciário. Essa aqui, presidente, o governador perdeu, inclusive, já foi extintação, porque ele perdeu. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado, professor Cleio. Eu vou ser muito breve, primeiro, presidente, eu queria aqui fazer um protesto, deputado Cristiano da Silveira, diz que eu estou preguiçoso que quem fez 1.800 emendas tinha que chegar em 2.000. Eu chego a concordar com o deputado Cristiano, foi um pouco de preguiça. Mas eu queria só reforçar e agradecer a vossa excelência, agradecer também ao deputado João Magalhães, que eu tive a honra de tê-lo como presidente da Comissão de Administração Pública. E o sentimento aqui, pessoal, só para ser bem breve mesmo, o sentimento aqui é que todos nós, deputado Rafael, estamos aqui aguardando uma notícia que talvez possa sair até no dia de hoje, porque são vários entes fazendo esse pedido, a Assembleia de Minas, o Senado Federal e a própria Advocacia Geral do Estado, que o Supremo vai dar um prazo maior do que o dia 20 de dezembro. Então, eu quero explicar agora para os servidores e para as servidoras que o deputado Zé Guilherme vai colocar em votação o adiamento da discussão que nós iniciamos aqui para que todo mundo possa almoçar tranquilamente e amanhã a gente volta com essa discussão e quem sabe até amanhã eu chego nas duas mil e menos, mas o braço aqui está bem cansado, viu, deputado? Primeiro esse, temos que votar esse, deputado. Os deputados e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar se manifestam. Eu desejo aprovar, né? Eu desejo aprovar. O que o João está levantando ali? O João está levantando ali. O João está levantando ali. O professor Leitinho. O professor Leitinho. O João Leitinho. O senhor Leitinho. Você tem que retirar o seu requerimento para a gente poder adiá-lo ali. Oi, tio. O senhor está levantando ali para a gente ter uma... Sim, presidente. Perfeitamente. Perfeitamente. Está retirado ali. É para colocar o adiamento. Ah, tá. Agora vai ser o momento que todos nós vamos botar de aula. Meu Deus, só... Até que... Todo mundo vai botar agora. Agora eu vou ganhar. Deixo de receber os requerimentos que solicitam diligências do deputado Sargento Rodrigues nos termos do artigo 173, inciso segundo, do regimento, uma vez que não é membro titular da comissão. Requerimento, né? Requerimento 5.434. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada que subscreve e requer você lendo nos termos do artigo 247 do Regimento Interno o adiamento da discussão do projeto de lei número 1202 de 2019 do governador Romeu Zema. Deputada Beatriz Serqueira. em votação, em votação, o requerimento... Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz. Amanhã, você vai chamar para amanhã? Presidente. Presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Sim. Perdão. Aproveitar que o líder de governo se encontra, provamos o requerimento, o adiamento da discussão, não vai acontecer hoje, o presidente vai chamar para amanhã. Mas só para ter o zelo, porque amanhã nós temos comissão de administração pública às 10h30 e teremos a fiscalização. Então, queria que vossa excelência depois acertasse com o João Magalhães para que a gente pudesse ter um horário em que a gente pudesse participar. Porque a administração pública, lá estarão os deputados, Sargento Rodrigues, professor Cleito e Beatriz Serqueira, que são mesmo efetivos. E também nós teremos a fiscalização. Em ambas as comissões nós temos um projeto de lei que trata do regime. Eu gostaria, presidente, que a gente deixasse ajustado para uma reunião não ficar sobreposta à outra. Ok? É o apelo que eu faço. Obrigado. Senhor presidente, rapidamente. Deputado João Magalhães. Vamos fazer pela manhã, deputado Sargento Rodrigues, que à tarde teremos plenário às 14h30. E eu estive com o presidente há meia hora atrás. A Assembleia já peticionou na ação, juntamente com o Estado de Minas, está aguardando apenas a manifestação da União, através do Ministério da Fazenda ou através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E o presidente disse que já tinha feito contato hoje pela manhã com o senador Rodrigo Pacheco, que está no Catar ou no Dubai. Sei que ele está na Arábia Saudita. Ele está acompanhando o presidente Lula na Arábia Saudita e que ele ficou de conversar com o presidente e com o ministro o ministro Haddad, que também está na comitiva, para que eles possam agilizar ainda hoje a remessa da solicitação de dilatação do prazo do prazo para adesão ao regime de operação fiscal. Muito bem, presidente. Cumprida a finalidade pela ordem, pela ordem, esqueci, esqueci, nove. Presidente, eu pedi pela ordem só para explicar às pessoas o que aconteceu. Às vezes dá certo, não é, gente? Quando a gente faz um processo de obstrução, de presença de vocês, quando vocês conversam com os deputados, não é? Eu sei que hoje teve reunião com o deputado João Magalhães, deputado Zé Guilherme também recebeu os sindicatos. Então, é por isso que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir porque tem momentos que a gente colhe pequenas vitórias no processo. E foi o que aconteceu agora. Todos os membros da comissão chegaram no entendimento de não dar continuidade às discussões do projeto de lei e acolheram o requerimento que eu havia apresentado de adiamento de discussão. Então, a gente vai um dia de cada vez, uma semana de cada vez, uma luta por vez. Agora, amanhã, nós vamos ter uma intensa agenda que começa com a comissão de fiscalização financeira e orçamentária às 9 horas da manhã com esse projeto de lei 1202 na pauta. Às 10h30, já está convocada uma reunião da comissão de administração pública com o projeto de lei complementar 38 na pauta. Então, amanhã, é dia de intensificar a mobilização, o diálogo com os deputados para que, mais uma vez, o governo Zema não alcance a vitória de votar contra, de continuidade, dos projetos de adesão à recuperação fiscal. E um apreço muito especial deixar a minha homenagem ao Sindhuti. Eu fui irônica que várias vezes, na vergonha que o governo Zema passou, mas é, de fato, uma vergonha o que o governo Zema tentou fazer com a educação. Levar o judiciário à tentativa de amordaçar, silenciar, impedir que a categoria justamente lute contra a adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso serve de alerta aos colegas que ficaram na sala de aula, aos colegas que ficaram na escola e não se mobilizaram os poucos que ficaram nas 48 horas de paralisação da semana passada, que a ausência de vocês da luta só fortalece a tática do governo, porque o governo quer todo mundo dentro da escola amordaçado e silenciado. E cuidar e proteger o nosso sindicato é uma tarefa inerente à democracia, porque não tem trabalhador que lute por seus direitos sem o sindicato organizado. E o Sindicato exerce um papel estratégico em Minas Gerais, no país, e merece o nosso respeito, não essa criminalização absurda, grotesca, que o governo Zema tentou fazer. Então, parabéns ao Sindicato, parabéns à categoria mobilizada e paralisada, parabéns a todas as categorias presentes, sejam os MIG, Sindonjus, Sinjus, Polícia Penal, Polícia Civil, delegados da Polícia Civil, pessoal do Simfaz Fisco, pessoal do Movimento Estudantil presente aqui hoje, a galerinha da Ames, BH, muito obrigada pela presença de vocês, e eu vi o gente da OEE, da União Estadual dos Estudantes também, muito bem, e a gente segue as próximas agendas a partir desta quarta-feira, nove horas da manhã, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Parabéns a todas as pessoas pela luta incansável. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, 29 de 11, às 10h30, com a pauta previamente publicada, acrescida dos PL, 2.116, 2015, e 908, 2023, e ainda para a reunião extraordinária, também amanhã, 29 de 11, às 9h, para apreciar o PL, 12.02, de 2019, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.